A polícia civil prendeu um suspeito de assassinar o segurança Anderson Pereira dos Santos. Anderson foi morto com dois tiros no rosto no domingo passado em Ponta Grossa. O segurança foi assassinado enquanto trabalhava em uma boate do bairro Santa Paula. Cleverson Wesley Navaleico, de 18 anos, é apontado pela polícia como responsável pelo crime. O jovem foi preso junto com o irmão Luiz Antônio Nalevaico e com a cunhada Edna Juliana dos Santos. O trio também é suspeito de cometer um assassinato em Guarapuava em dezembro do ano passado. Os três foram presos pelo crime cometido em Guarapuava e agora a polícia investiga a participação deles no assassinato de Anderson. Afonso Werner para atacar Rede. Aconteceu ou tá na rede? Transcrição e Legendas Pedro Negri